Eu sou Tijucopa, eu vou incorporar, tá querido, de todos os amores que eu tenho, E está presente a nação Tijucopa, a minha maior paixão, eu sou Tijucopa, eu sou Tijucopa, O nome traz o que torna esse traço imortal, te unirá o Brasil portugal, ao novo cavalo, que veio de lá, Um conto de fados, eu sou Tijucopa, um nobre gajo, que herdou esse traço imortal, te unirá o Brasil portugal, As mãos, as mãos, a pera do poeta, a arte e o tom de topor, O arquejo do meu, e o fado desperta, destino que é de Jucar, revê, Mistérios do nada que é tudo, no ar que desmundo, tentando adecer, O lindo herói, a serpente, amor ardente, desativa sendo ele, Na voz do tédio, na cidade, o modo mesmo, um sentimento que não deixa desistir, Nas finas do rei Salomão, o ouro de luz, vem ouvir a magia dos ruídas, Nos seus postos e caminhos, para celebrar a vida, O vinho, mil guerreiros de batalhas, um passado de bravura, Nas mesquitas e muralhas, o conselho das culturas, A magia dos ruídas, nos seus postos e caminhos, para celebrar a vida, O vinho, mil guerreiros de batalhas, um passado de bravura, Nas mesquitas e muralhas, o mosaico das culturas, O vento fala no mar, viando os filhos seus, Preciso foi navegar, morreu em sorte de meu Deus, Vencendo os temporais, os mortos que alinham a mente, Lágrimas de sal da minha gente, Em trovas, sonhemos, Com passos que vem lá, tudo afora, Segando a visão da intolerância, Alô, Boréu! Alô, Dijuca! É Boréu! É Boréu! É Boréu! Que veio de lá, um ponto de vados, Eu sou Dijucavá, O nome gajo que é meu, É o presidente Fernando Horta, O nome gajo que é bom, É esse traço imortal, De união Brasil Portugal, Ura Cadês! Nas mãos apenas do poeta, Que coisa linda! A arte, o dom de compor, O apeio de o feio que o vado desperta, Destino que a Tijuca reverto, Mistérios do nada que é tudo, Do mar que tem estudo, Tem tanto a dizer, O ninho do herói e a serpente, Amor acende e desatina sem doer, Na voz do tejo, a cidade, um monumento, Isso é o maréu! Um sentimento que não deixa de exigir, Das minas do rei Salomão, O ouro que é a luz, É o fio! A magia é destruída, Os seus próximos caminhos, Para celebrar a vida! O vinho, Mil guerreiros e batalhas, Um passado de bravura, Nas mesquitas e muralhas, O mosaico da cultura! A magia é destruída, Os seus próximos caminhos, Para celebrar a vida! O vinho, Mil guerreiros e batalhas, Um passado de bravura, Nas mesquitas e muralhas, O mosaico das culturas! O vento baila no mar, Arqueando os filhos de Deus, Preciso foi na beca, Afro-horizonte de meu Deus, Vencendo os temporais, Os monstros que habitam a mente, Lágrimas de sal da minha gente, Em travais, sonetos, Tompa, costumem laços, Mundo afora, Cegando a visão da intolerância, Minha harmonia! Eu amei! Nossa Senhora! O som do cavaco, Que veio de lá, Um conto de fatos, Eu sou de Jucopá, Um nobre gajo, Que herdou esse traço imortal, Junião Brasil Portugal, O som do cavaco, Que veio de lá, Um conto de fatos, Eu sou de Jucopá, Um nobre gajo, Que herdou esse traço imortal, Junião Brasil Portugal, Vamos lá, vamos lá! O nome gajo, Que eu vou precisar, É isso aí, Ombro do Ribas! Emerson Dias, Muito obrigado, meu parceiro, Eu vou incorporar! Ho, 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 É de arrepiar! Tá querido? Tijucano! 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 O que é isso?